Oi amigas e amigos do YouTube e do Facebook também e comunidade do PET, também não posso esquecer, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e sou professora de PET Work e Quilting em Florianópolis. Hoje nós estamos aqui para falar da nossa dica da semana. E como estamos na semana da Páscoa, nós vamos mostrar uns coelhinhos aqui que eu quero falar algumas, vamos continuar. Quem está me acompanhando no YouTube, no Facebook, tem percebido que eu tenho feito algumas dicas dentro dessa dica da semana. A gente tem falado sobre cores, tá? E a gente, nos últimos dias, nas últimas semanas agora, eu tenho gravado algumas aulas fazendo referência entre figura e fundo. Nós falamos da estrela, então quando você deve soltar a figura, quando você tem que prender a figura, quando você põe para baixo, põe para cima, o que você quer fazer dentro dessa relação entre figura e fundo. E eu quero falar, vou mostrar esses coelhinhos aqui, já que nós estamos na semana da Páscoa, como referência para falar de, não só de cores, de quando um fabricante, né, ele faz um composê e ele propõe, né, Quando as fábricas criam os seus tecidos e fazem um composê dentro dessas cores que elas nos propõem, né, elas têm alguma intenção, né, a primeira é vender. Então, muitas vezes, essas cores são um pouco altas, outras são um pouco, já falei de cores opacas, né, então assim, tem várias maneiras de relacionar a cor, de usar a cor, e a gente está fazendo cada vez uma abordagem diferente, tá? Então, eu não quero fugir desse tema entre figura e fundo, de cor, de quantidade, então hoje nós vamos, eu quero mostrar que essa proposta, muitas vezes, como eu estava falando, que o fabricante faz de um composê, porque isso aqui é um composê, ó, tá? E se você olha assim, está muito bonito, né, é umas cores neutras, com umas cores um pouquinho mais saturadas, um pouquinho mais altas, e como tem bastante neutro na volta, né, o neutro segura um pouquinho isso. Nós vamos fazer um capítulo à parte só para falar dos neutros, mas hoje vamos usá-lo aqui, já que nós temos uns marrons, uns beijos, nós temos umas cores aqui dentro. Mas, em contrapartida, nós temos essa corzinha aqui, ó, que foi, né, proposta para trabalhar junto com esse composê, que na verdade ela está aqui dentro também, ó. Aí eu quero mostrar para vocês, eu fiz um trabalhinho para mostrar que quando a gente tem umas cores, quando a gente está trabalhando com cores altas assim, o que a gente faz com elas, né? Como que a gente deve usar esse tipo de cor dentro dessa psicodinâmica das cores, porque a cor, ela tem toda uma psicodinâmica de aproximar, de afastar, de engordar, de você colocar você para cima, você para baixo. Então ela tem todo dentro da harmonização das cores. No meu curso eu falo bastante sobre isso, eu ensino como lidar com isso. Aqui eu estou fazendo só assim bem rápido e forma de dicas para vocês. Então eu quero mostrar uma coisa para vocês dentro disso que eu estou falando. Se eu fosse pegar um coelhinho desse aqui, fosse fazer um trabalhinho para a Páscoa e usar a cor do jeito aqui que o fabricante está me oferecendo, e se eu coloco essa cor, aqui vocês podem ver que eu coloquei essa cor ao lado do meu coelho aqui, ó, o meu miolo simplesmente desapareceu. Por quê? Porque a cor aqui, ó, é uma cor que eu coloquei nessa barra, ela está um pouquinho alta e ela está chamando atenção só para ela, né? Ela está dizendo, ei, cheguei, estou aqui, e eu sou o máximo, entendeu? E o meu coelhinho aqui no meio praticamente sumiu. Se eu fizesse um trabalho desse jeito aqui, eu ia com certeza me arrepender, porque essa cor ia chamar tanta atenção para ela que o que eu usasse aqui na volta não iria adiantar, ia desaparecer. Como que eu faço, então? Esse tipo de trabalho, esse tipo de cor, quando a gente trabalha com cores altamente saturadas, cores vivas, cores brilhantes, cores luminosas, tem vários nomes aí que eu posso dar. Eu cuido o quê? Com a quantidade. Eu até já dei uma dicasinha em uma dessas aulas que eu já postei, e eu acho que tem uma delas que eu falo sobre isso. O que que eu faço, então? Olha só. Eu diminuo a quantidade, eu posso continuar usando a cor que o fabricante me deu, né? Que é muito bonito esse composê que ele me ofereceu. Só o que que eu faço? Eu diminuo a quantidade, ó, eu coloco um frisinho, eu tenho dois aqui, ó. Eu posso colocar aqui um pouquinho maiorzinho, ó, tá vendo? Uma barrinha um pouquinho maior, e eu seguro com o bege aqui na volta. Estão vendo a diferença que faz? Ó, eu coloco um bege aqui pra segurar, e eu uso um pouquinho da cor, eu dou, né, faço uma barrinha, eu dou, assim, um toque dessa cor no meu trabalho. Olha a diferença. Então, se eu comparar uma com a outra, você vai ver que tem uma diferença muito grande, né? Aqui, eu não chamei atenção só pra cor. Aqui, nesse caso, né, eu estaria chamando atenção só pra cor, e não porque eu estaria usando aqui no meu biolo aqui. Aqui, não, ó, o meu miolinho se destaca, fica bonito, fica harmônico, né? Isso aqui é uma forma de harmonização da cor, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, a nossa dica de hoje era essa, e inscrevam-se no nosso canal, tá? E continuem nos seguindo, que é um grande prazer, e um beijão pra todos.